Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal E hoje eu tô falando um pouco mais baixo porque tá de noite, cara, tá de noite Minha filha dormiu, minha esposa dormiu e acho que o pessoal aqui de cima também dormiu Então espero contar aí com a compreensão de vocês Rapaziada, eu acho que eu consegui resolver o problema do replay E eu consegui não perder, graças a dica de alguns de vocês aí, não perder o save do São Paulo, cara Se liga aí, vamos dar continuidade então na Master do São Paulo e eu já vou chamar vocês direto aqui sem corte Ah, não, vai ter sim um cortezinho porque eu acho que você precisa deixar o like Se inscrever no canal se estiver chegando agora e claro, compartilha, chama a galera aí Me ajuda aí a chegar nos 20k, beleza? Agora sim, baixa a tela, vem comigo, se liga aí, ó Tem uma oferta de técnico aqui pra treinar o Fluminense, mano, olha que legal Primeira proposta, né? Primeira proposta Até porque depois de 3 derrotas, cara, até achei bizarro ver a proposta do Fluminense aí Mas enfim, será que o Fluminense tá pensando que a diretoria do São Paulo vai mandar o Marshall embora Depois dessas últimas 3 derrotas? Não sei, não sei E aí por falar em Fluminense, se liga aí contra quem que é o próximo jogo do São Paulo, cara É contra o próprio, contra o próprio Deixa eu ver os uniformes aqui, mano Eles vão jogar em casa Vou deixar eles com o número 1 E eu vou jogar, deixa eu ver aqui esse uniforme preto, mano Vou jogar com esse daqui, ó Com o uniforme número 3 Todo preto do São Paulo aqui Vou dar uma olhada aqui nos jogadores Vamos ver como é que tá esse povo Tá todo mundo malmeno Casemiro, só que tá meio zoado Então eu vou colocar o Luan O Hudson Vou colocar o Lisieiro, mano O Lisieiro vai entrar O Douglas Luiz também tá com a setinha básica ali Eu vou tirar ele e vou colocar o Igor Gomes O Pablo vai entrar também ali No lugar do Alexandre Pato E... cadê o Tietê, mano? Preciso levar mais o Tietê, velho Ele entrou bem no outro jogo, gostei Do jeito que ele jogou E eu vou colocar ele aqui no lugar do Jean, mano Vou colocar ele aqui no lugar do Jean E vamos ver as alterações que vamos precisar fazer Ao longo da partida, beleza, rapaziada? Vamos lá então pro jogo Fluminense-São Paulo-Brasileirão-Série A Bora, Tricolor! Em campo, Fluminense e São Paulo Então é isso aí, rapaziada Os jogadores estão em campo Vai rolar a bola pro primeiro tempo Zero a zero A bola é do Fluminense Olha aí, rapaziada Já aos três minutos Tem aqui um escanteio pro Fluminense Bola na área Boa, 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 boa Mano, eu mudei o botão E ele não tá correndo no botão que eu coloquei pra ele correr Olha o São Paulo, rapaziada Vem saindo rápido Daniel Alves tentou a jogada com o Neres ali Neres é interceptado É antecipado na jogada, na verdade Perde a bola Agora vem Fluminense A jogada é boa ali pela esquerda Arboleda subiu pra marcação Boa, gigante, monstro Vem bola aqui do Fluminense novamente Olha aí, Davi Luiz Opa, opa, marca Nossa, mano Todas as bolas vão sobrar com os caras, velho Isso Boa, Adriano Boa, Adriano Passa Passa Oh, meu Deus do céu, hein, Hernanes Minha nossa, hein, Hernanes Minha nossa, Hernanes Errou o passe Bola no Igor Gomes Pablo Olha a triangulação São Paulina saindo Igor Gomes Tem a passagem Boa, boa bola Meu Deus Vamos, vamos Isso, Daniel Alves Isso A bola chegou no monstro No monstro Cruzamento A bola buscava o Pablo Isso Sobrou Bateu Defesaça Caramba, mano Melhor oportunidade do São Paulo Agora aqui com o Igor Gomes E tchan Habemos replays Nossa, que gostoso, cara Não acredito Finalmente Arrumei, arrumei Cara, tive que formatar Até meu PC, mano Mas arrumei Vamos lá, mano Vamos lá Pro escanteio 46, Hernanes na bola Mandou pra área Olha Ai, ele furou a cabeçada, mano Que bizarro Que furada Olha o Hudson Acabou de entrar Já mandou ali A bola por cima Pro Hulk Não quis saber de brincadeira ali O zagueiro O lateral, na verdade Do Fluminense Mandou Pra linha de lateral E eu devolvi Porque o Fireplay É legal, né Tá certo É, o Fireplay É tão legal Que eles devolveram Pra mim também Rapaziada Olha aí Mano do céu Isso Bola sobrou No Ganso Boa bola do Ganso Isso Olha o Hulk Olha o Hulk Passando Ai, mano Errei de novo Agora sobrou Bate pro gol Caramba Olha o Ganso na cobrança Saiu jogando aqui Opa Tentou o Dani Alves Aqui É mais uma falta, cara Que isso Cartão amarelo Pro jogador do Fluminense Aí Porque Tá pegando pesado O Flusão, né, mano O Flusão tá pegando pesado Aqui com o São Paulo Não quer saber de nada, não E dessa aqui, cara Deixa eu dar uma olhada aqui Mas Ganso Eu vou meter o Hulk Davi Luiz 84 Fih Eu vou meter o Davi Luiz Pra mandar uma pancada Pro gol aqui Será que rola? Será que rola? Meu Deus Vamos, Davi Luiz Dá pra acertar? Não Vai Aqui Davi Luiz Partiu Bateu Muito alto Muito alto Olha a jogada Saindo pro São Paulo Rapaziada A falta O São Paulo Teve a vantagem Vem a bola com o Hulk Invadiu Encheu o pé, mano Caramba, velho Caramba, mano Esse gol não sai Esse gol não sai Se liga aí a jogada A jogada foi boa Chegou o Hulk Invadiu a área Posição era boa Encheu o pé Estou em cima do goleiro, mano Em cima do goleiro Do Fluminense Agora é escanteio Pro São Paulo cobrar Vamos, mano Vamos, Ganso Ganso Uh, mano Sozinho 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 Tá lá o gol Do São Paulo Molecada Hudson Hudson Entrou pra fazer Entrou pra salvar São Paulo, mano Entrou pra salvar O Tricolor aqui Deixa eu tomar uma água 1x0 1x0 São Paulo Em cima do Fluminense E agora tem replay Deixa eu ver Deixa eu ver Não quero nem mexer Aqui Agora tem replay Agora esse pés aqui Ficou embaçado Moleque Ficou embaçado Deixaram o Hudson Sozinho Sozinho 1x0 São Paulo Muda o panorama A necessidade Passa a ser De muito mais Ataque 1x0 Vem São Paulo De novo Olha a jogada Saindo Apertado Ih rapaziada Termina o jogo Bem num contra-ataque Do São Paulo Que podia dar bom Aqui mano 1x0 Hudson Aos 84 Salvando o São Paulo Entrou no segundo tempo Pra fazer o gol E salvar o Tricolor Paulista Aqui Do empate Mano Ele tava empatando 51% De posse de bola Aqui pro São Paulo 5 chutes Acertei 3 O Fluminense Não fez nada Cara Não acertou nenhum E teve 2 impedimentos Ali Agora aqui pra próxima partida Temos um jogo Contra o Atlético Mineiro É Fora de casa também Deixa eu dar uma olhada aqui Mas eu acho que é fora de casa Fora de casa Rapaziada É mano Jogo fora de casa É embaçado Eles vão de número 1 Eu também Mano Eu também vou Vamos ver como é que estão Nossos jogadores O Pato O Pato está totalmente zoado O Cadê 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 O Pablo vai entrar No lugar dele O Everton vai entrar lá hoje No lugar do Hulk O Hernanes Cara Vai começar no banco O Douglas Luiz Hoje vai jogar aqui no lugar do Casemiro Vai nada mano Porque o Casemiro Tá com a setinha pra cima Então ele vai sair Pra entrada aqui Do Cadê o Tietê Tietê Cadê tu Aqui ó Tietê Vai entrar aqui o Douglas Luiz Mas eu vou levar o Douglas Luiz Mano Eu vou levar Oh caramba Tá difícil Dar certo aqui em marcha Tá complicado Eu vou levar ele aqui No lugar Hoje do Alexandre Pato Que não vai entrar não Porque tá bem zoado Tá bem ruimzão mano O Jean cara Eu não vou levar também Eu vou levar aqui O Levar o Brenner mano Vamos levar o Brenner Já que eu não vou levar o Pato Eu vou levar o Brenner Beleza E Quem mais É isso aí Por enquanto é isso daí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que eu quero o jogo Rapaziada Brasileirão Série A Contra o Atlético Mineiro Fora de casa Vamos lá Tricolor Rapaziada Tá chovendo Eu já vou cortar a parada aqui Vamos direto pro jogo Pro vídeo não ficar muito longo Rola a bola 0x0 A bola é do Atlético Mineiro Olha aí Ui rapaz Eu escorreguei Que da hora Que louco Ih Não gostei Não gostei Ah Nossa mano É falta na entrada da área Rapaz Que perigo Mano Que perigo Rapaziada Calma aí Juiz Calma aí Foi a primeira falta do jogo Primeira falta do jogo E não foi por maldade Foi excesso de vontade Deixa eu colocar o Davi Luiz Aqui ó Olha mano Do céu Vai 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 Pelo amor de Deus Rapaz O galo veio pra cima Mano Cê é louco Bola do Davi Luiz Pro Adriano Adriano mandou no meio Ganso Isso Neres Olha o Pablo Quer dizer o Tietê né É o Tietê O Tietê Ah mano Eu tentei esperar a passagem do Pablo ali Estraguei o lance Boa bola do Casemiro Casemiro roubou bem Olha o Ganso Boa bola Com o Tietê Ah o Pablo ia devolver no Tietê Foi desarmado E acaba o primeiro tempo Onde só deu galo Cara Só deu Atlético Mineiro Aqui rapaziada 51% de posse de bola Três chances pros caras São Paulo não criou Nenhuma mano Nenhuma Ah Juiz Tá me tirando né mano Cê tá me tirando Que isso aí foi falta Cara Olha lá mano Eu peguei na bola Véi Ó Se liga Ó Tá Tá bom Peguei Peguei na bola do calcanhar Caramba Véi Olha que falta perigosa Molecada Se liga Meu Deus do céu Dá até medo Passou Puta golaço Nossa Que golaço Cara Que golaço Que eu levei do Fabio Santos Meu Deus do céu Rapaziada Dá hora Essa comemoração né Caramba mano Olha que golaço Eu apertei sem querer Aqui ó O fio do controle Apertou o mudo Aqui Mano Que golaço Olha Rapaz Que paulada 1x0 1x0 Cara Pro Atlético Mineiro Olha o São Paulo Vindo Rapaziada Toque de primeira Dupla Ablo Com Neres Ai eu tentei O corte Eu não consegui Mano Não consegui Dar continuidade Na jogada Velho 80 minutos Rapaziada 80 minutos Boa roubada de bola O São Paulo Vem pra cima Mano Os caras param Os caras param Pelo amor de Deus Como é que faz Para os caras Não parar Não pode parar Os caras tem que vir Pra cima Acaba com o meu contra-ataque Olha o São Paulo 88 Molecada A jogada Nas costas Everton Não conseguiu Chegar Meu Deus Eu vou perder De 1x0 Cara Gol de falta Ai Fábio Santos Que golaço Que você fez Em mim Que golaço Que você fez Em mim 1x0 Pro Atlético Mineiro Rapaziada 52% De posse de bola Cheguei duas vezes Os caras chegaram 4 Mano Não deu Pro São Paulo Nessa Campeonato Tá embaçado Mano Tá embaçado Fábio Santos Foi o jogador Da partida Conseguiu decidir O jogo Na bola parada Um golaço De falta Bom manos Logo após Essa derrota A gente tem Um jogo Contra o Bahia O Bahia Ele tá na 17ª Colocação Manos 17ª Colocação Não é possível A gente vai jogar Em casa Dessa vez E eu vou Com o uniforme Número 1 E eles vão Com o uniforme Que já está ali Vamos dar uma olhada Mano Pelo amor de Deus A gente precisa vencer Cara A gente precisa vencer Hoje vai entrar Aqui ó O David Neres Tá zoado Eu vou colocar O Anthony Pra entrar No lugar dele O Douglas Luiz Vai continuar Aqui mano Dessa vez Aqui como Meia de ligação Melhor não Vou colocar O Ganso Cara Vamos colocar Hernanes E Ganso Lado a lado Mano Lado a lado Beleza Cara Se liga aqui Como é que tá Minha zaga Meu Deus Adriano zoado Dá broleda zoado Davi Luiz Zoado Minha Nossa senhora Então eu vou Colocar aqui O Everton Que joga aqui Na posição Também de lateral Esquerdo Vou colocar aqui No lugar do Davi Luiz Quem que eu vou Colocar aqui No lugar do Davi Luiz Mano Deixa eu ver Quem eu tenho Aqui ó Eu tenho Lucas Pascal Lucas Lucas Pascal Não Lucas Cal né E no lugar Do arboledo Aqui eu vou Colocar o Bruno Alves Cara É Vai ser isso Vai ser isso Vamos novamente Levar aqui O Tietê E eu vou Colocar ele aqui No lugar do Adriano Hudson Tá ó Beleza Jean E é isso aí Mano E o Pablo Vai entrar também Cara No lugar do Alexandre Pato Que o Pablo Tá melhor ali Vamos lá Vamos lá Para de enrolar Campeonato Brasileiro Eu perdi o último jogo Eu preciso de 3 pontos Cara Eu preciso de uma vitória Contra o Bahia 17º colocado da tabela Cara Não pode perder Né São Paulo Vamos lá Tricolor Não podemos perder Agora sim É aqui no Morumbi Rapaziada Vamos cortar toda a parada Vamos fazer a festa Com a nossa torcida Vamos dar gosto Para a nossa torcida Vamos aí Vamos Vamos ter uma vitória Vamos 3 pontinhos Para o São Paulo Vamos lá Lucas Cal Desarmou bem Hernanes Tentou a jogada Olha aí O Pablo Devolveu O Hulk Tá fim de jogo Hoje Rapaziada Opa Eu senti Que foi falta Nele Juiz A bola tinha pingado Eu senti Que foi uma falta O juiz Não deu Mas enfim Rapaziada Vamos lá Escanteio Hernanes Na bola Partiu Bateu Olha o Casemiro A bola passou Por todo mundo Daniel Alves Vai tentar Chegar na sobra Vai chegar Não chegou Olha a bola Com Daniel Alves Daniel Alves Esperou a passagem Do Antony Antony recebeu Tentou a jogada Tabelou bonito Vamos Antony Vamos Antony Caprichou no cruzamento Ai meu Deus do céu A bola passou Era o Hernanes Que tava ali Bola passou Por todo mundo É mais um escanteio Aqui pro São Paulo Rapaziada Vamos Hernanes Partiu A cobrança Olha o Pablo Olha a jogada Lucas Cal Vai 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 Hulk 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 Ah não acredito Mano do céu Eu cortei Mano E não consegui Fazer o gol Cara Olha o Lucas Cal Onde ele foi Olha o passe Que ele deu pro Hulk Eu cortei o zagueiro A bola escapou um pouquinho E eu não consegui fazer o gol Olha aí rapaziada Vamos fazer Três substituições Agora 80 minutos Tietê A galera mais revigorada Vai entrar Vamos pra cima Mano Vamos pra cima Que eu não quero empate Aqui em casa Eu quero vitória Mano Quero três pontos Boa bola Daniel Alves Bela roubada Abriu ali com o Casemiro Vamos meu Vamos rapaz Vamos rapaz Não era aí Deu certo Isso Vai vai Pato Não meu Deus Eu não consigo entender Esse espaço Velho Eu ponho pra tocar Pra um lado Ele toca pro outro Eu fico puto com isso Cara Eu fico puto Tava aberto Por que que a bola Vai no meio Tô apertando pra cima Pra tocar Caramba Ai Olha rapaziada Pode ser agora A jogada Do lance Pro São Paulo Vamos São Paulo É agora Vai Hulk Vamos Hulk Mata o jogo Hulk Matou Moleque Não acredito Que eu consegui Esse gol Cara Minha Nossa Senhora Velho Vixe Vocês não tá ligado Cara A pressão Que é Tá aqui Do lado de cá Velho Minha Nossa Olha a jogada O Pablo Mandou pro Casemiro Mandou de primeira Pro Hulk O Hulk Quase Quase Perdeu Quase Perdeu Ai pai Do céu 1x0 São Paulo Rapaziada Olha o tempo Olha o tempo Olha lá Olha aí Não deu nem tempo Não deu nem tempo De você olhar o cronômetro 94 minutos No último Segundo possível De jogo Hulk vai lá E faz o gol Do São Paulo 1x0 3 pontos 57% De posse de bola São Paulina 5 chutes Acertamos 4 Os caras Acertaram apenas Um dos 3 Que mandaram a gol Jogador da partida Obviamente Foi o autor do gol Hulk 7,5 pra ele E assim fica a classificação Por enquanto Do Brasileirão Goiás Se mantém ali Na primeira colocação Com 16 pontos O Atlético Mineiro Na segunda Com 15 O São Paulo Fica ali Na nona colocação Logo atrás Do Internacional Rapaziada Com 12 pontos 4 pontos De diferença Pro líder Com o campeonato Tá no começo Tá meio embolado Mas ele não pode deixar O líder Se distanciar Tanto Porque senão Vai ficar complicado De a gente chegar Se liga aí Que legal A inteligência Tática de ganso É uma das melhores Possíveis Ele não vai ter problemas Em manter A unidade do time Muito legal Isso daí Eu vou usar sempre O ganso Porque tá bom E olha aí Rapaziada O Oscar Por enquanto Não quis vir aqui Pro São Paulo A gente vai continuar Tentando E vocês Pelo amor de Deus Vão deixando aí Nos comentários Quem que eu contrato Vai me dando dicas Pensa aí Pensa aí Qual que é o setor São Paulino Que tá mais precisando De reforço Me dê nomes Que caibam dentro Do orçamento Do São Paulo Que é de 30 milhas Tá bom Rapaziada Por enquanto é só Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha Se inscreve Não se esqueça Nome dos jogadores Pra contratar Dentro do valor De orçamento Que o São Paulo Tem Que é 31 milhões Vocês acham Que eu devo vender O Hernanes Cara Deixa aí nos comentários Também Porque Sei lá Eu não tô achando Que ele tá jogando Bem Nem na vida real Ele não tá em forma Ele acabou de falar Recentemente Que tá quase chegando No 100% Mas Sei lá Deixa aí a sua opinião Tá bom Grande abraço Tchau